Trouxe o meu sangue e espoiei Num desejo que fizesse Nesse sangue e olhasse É uma ancha que não voa E esmorece e caí no mar Que perfeito coração No meu peito bateria Meu amor da tua mão Nesse bão de companhia Perfeito meu coração Sou português No meu peito Puxei-te mais sangueirinho Fosse quem saiba o primeiro A contar-me o que inventasse Se eu olhar de novo brilho Ao meu olhar Ao meu olhar Sem uma sangue Que perfeito coração No meu peito bateria O meu amor O meu amor Na tua mão Nessa mão Onde cabia Onde cabia Perfeito o meu oração Se eu dizer Adeus à vida As aves todas do céu me parecem na despedida O teu olhar de radeiro, esse olhar que era só teu Amor, que foste o primeiro Que perfeira o teu coração No meu peito bateria O amor da tua mão Nesse amor que havia Feito o meu nascer No meu peito bateria No meu peito bateria No meu peito bateria Amém. Amém. Amém.